Segundinhos, para entrar. Abiro, só lembra de ligar seu som, para ficar ligado, tá bom? O Nisargau está desligado. O Nisargau está com som desativado. Estamos ao vivo. Ativei. Já me viram aí para compartilhar? Enquanto espero as pessoas. Aqui no teu Facebook não apareceu ainda. O meu apareceu. Mais opções. Conseguiu aparecer aí? Leva uns segundinhos para cada lugar, né? Não. Não apareceu. A Lise falou que já está para ela ali. Já está para ela lá? Já. Bom, então vamos... Vamos indo, estamos com cinco pessoas. Beleza, apareceu agora. E boa noite, meus queridos pessoas que estão entrando aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta live deliciosa que está acontecendo toda terça-feira. Histórias com o Oxo. Eu aqui, Dívia, com a Biro. Começamos essa história e acho que a gente não vai parar tão cedo. Trazendo cada vez mais pessoas que tiveram contato com o Oxo para contar parte da sua vivência, da sua história, de como foi, como é esse contato com o Oxo. E hoje estamos aqui com o querido Nisargã, que tem muita história para compartilhar e contar. E está junto aqui nesse bate-papo delicioso. Então, vai chegando. Dá seu like, porque a gente agora precisa falar essas linguagens novas aí. Então, dá um like também, chama os amigos, compartilha para a gente poder continuar formando esse grupo lindo. Boa noite, Nisargã. Boa noite, Dívia. Beleza, obrigado pelo convite do Abir e de você. Boa noite, Dívia. De alguma forma, estiveram perto do fogo. Então, tem um calorzinho para compartilhar com a gente, passados todos esses anos, enfim. E o Nisargã é uma... A gente acompanha já. Eu não o via desde a Índia, no final dos anos 80, acho. E perdemos o contato, enfim. Mas sempre acompanhei aqui e ali, principalmente na época do famoso documentário, que ele postou uma série de vídeos com comentários e a visão dele a respeito, muito bacanas. Inclusive, vão estar nos comentários aqui da nossa live, para quem quiser assistir. Vão estar os links ali. E a Marisa vai postar os comentários. Nisargã, a gente sempre gosta de começar, enfim, pedindo ao convidado que conte, como é que começou essa história aí com esse mestre tão controverso como Oxo? Como é que pintou Oxo na tua vida? Como é que começou essa história? Começou em 1981, com uma leitura de um texto dele, de um discurso dele, que, quando eu li, foi um impacto completamente diferente das outras leituras que eu tive. Foi uma sensibilização, uma sensação de encontro, uma felicidade. Foi algo assim que eu nunca tinha experimentado antes. Eu acho que é algo parecido que acontece com algumas pessoas, né? É como se fosse um reencontro mesmo de algo muito sublime. E aí eu fui convidado a participar de uma meditação, de uma saniasem que tinha vindo da Índia. E aí eu comecei pela dinâmica, aí a coisa foi não crescendo assim, independentemente da nossa vontade. Talvez naquele tempo a coisa fosse bem sensibilizadora, mais do que é hoje, eu não sei. Mas aí foi aquele mergulho, né? Práticas de meditações constantes, depois ir para os Estados Unidos, onde o Oxo estava, depois morar nas comunas do Oxo na Alemanha, na Itália, ir para a Índia. E aí é um chamado que não parou até hoje. É isso. Não parou. Qual o significado do seu nome? Então, Anand Nisargam significa que bem-aventurança é a sua natureza. Nisargam é natureza, Anand é bem-aventurança. Foi até uma experiência, não sei se eu tenho tempo de falar, mas eu não sabia muito bem o arranjo das palavras, né? Bliss e nature. O que significa bliss e nature? Para mim eram duas palavras soltas. E eu estava em Ragenishipurana, no espaço do Oxo, em 1982, e eu estava com uma febre muito alta. E essa febre serviu de âncora para eu estar presente. Em vez de eu estar lutando contra a febre, eu estava conectado profundamente com o meu corpo. Então, foi uma experiência de presença muito grande. E aí, com essa presença, surgiu uma frase na minha cabeça em inglês. Bliss is your nature. Que deu o arranjo do sentido das palavras. Eu entendi o significado, deixaram de ser palavras soltas. E aí, em seguida, começou a passar um vídeo do Oxo, que eu estava lá. E a pergunta era qual que é a diferença entre prazer, felicidade e bliss. E a última coisa que o Oxo falou naquele vídeo foi Bliss is your nature. Exatamente o que eu tinha ouvido antes, sem nem saber que vídeo que seria. Então, para mim, aquilo foi um toque, né? Que até hoje eu estou tentando... Decifrar. Assimilar. Sabe, Nissa, que eu tive um episódio em Puna que o pessoal fazia aqueles grupos lá, intensos e tal, e andava muito com aqueles bottons, né? Que usava aqui, in silence, né? Você via aquele pessoal usando aquilo que era para ninguém... Tipo, puxar conversa com eles, porque eles estavam naquele espaço. Estavam em meio de alguma atividade que requeria essa prática. E eu, por conta própria, um dia eu resolvi... Eu fui lá na lojinha, peguei um botton desses, e eu pensei assim, se tiver algo... Eu quero ficar em silêncio uns dias, sem estar participando de grupo nenhum, trabalhando na comuna, lá no famoso body dharma, no café. Sim. Eu pensei assim, bom, eu quero ficar uns dias em silêncio. Daí eu pensei assim, se tiver alguma coisa isso... Tem mesmo a ver eu fazer isso? Quando o Osho entrar hoje, a primeira palavra que ele falar vai ser today. Pá! E daí eu comecei, só que foi muito engraçado, porque eu estava trabalhando, tinha que me comunicar com as pessoas, daí elas vinham me cobrar assim, não, in silence não pode ter nem contato visual. Daí eu fui lá, botei um papel em cima, esse aí mesmo, botei um papel em cima que estava escrito just no words, daí ninguém me incomodava, me cobrava nenhuma postura. E lá pelas tantas eu voltei a falar, e tinha uma menina que tinha entrado lá para trabalhar comigo, ela olhou para mim e disse, eu achei que você era mudo. Mas vamos lá, no Sargão, no teu trabalho, que me impressiona bastante, eu fiquei muito impressionado com o teu site hoje. E você usa essa expressão, espaço, presença, e você trabalha muito com esse conceito, me lembra um pouco também do Eckhart Tolle, que ele fala muito sobre presença, e me atrai muito esse tipo de enfoque, eu acho muito legal. queria que você explicasse um pouco como é que esse conceito, como é que você trabalha isso com as pessoas que chegam lá, até pessoas cruas, que nunca praticaram. É, eu acho assim, que o entendimento de presença é a semente de um trabalho que pode progredir. A semente, se não tiver essa semente, não vai ter broto, não vai ter árvore. Então, esse trabalho inicial de entendimento vivencial do que é presença, não intelectualmente, é muitíssimo importante. Então, presença é a gente ter consciência de que nós estamos conscientes. Esse é o meu entendimento, é uma das maneiras que eu defino presença. Então, por exemplo, neste momento, nós podemos estar atentivos ao aqui e agora, mas eu saber que eu estou atentivo, nós sabermos, reconhecermos, é a consciência ter consciência dela mesma. Eu estou consciente de que eu estou consciente. Então, isso ganha uma dimensão enorme. Isso é que dá conexão com a profundidade, no meu entendimento. Então, presença, para mim, é isso, é o reconhecimento da própria perceptividade ao aqui e agora. e isso, a gente tem que fazer ou levar a pessoa a reconhecer. Não adianta ela entender e concordar e balançar a cabeça. Nesse momento, agora, nós todos, quem está assistindo, podemos perceber que existe certa consciência desperta em nós, nós estamos atentos a alguma coisa, nesse momento, qualquer coisa, e nós sabemos que nós estamos atentos. Então, é isso que dá o aprofundar-se. É isso que... A meditação é a busca desse Estado de uma maneira mais constante. É o que Eckart fala também, sustentação de presença. Não é você... A gente não consegue sustentar por muito tempo, né? Essa consciência da consciência. mas a proposta da meditação, a meu ver, é justamente ir aumentando essa sustentação, esse tempo. Então, meditação, definitivamente, não é chacoalhar o corpo, por exemplo. É estar consciente do momento em que o corpo está chacoalhando. O que caracteriza a meditação não é o chacoalho, não é a dança, não é a respiração X, diz, não é nada disso. É a própria consciência do momento presente. Esse é um conceito que o Osho trazia muito. Eu tenho dezenas de frases do Osho que falam meditação é testemunhar. É um outro nome para a mesma coisa. Meditação nunca é o externo. Meditação é o testemunhar. Aquilo que torna a situação uma meditação. E a gente tenta viver isso ao máximo aqui, lembrando disso o tempo todo, nos retiros, no espaço presença e na nossa vida, na minha vida pessoal. Como agora, por exemplo. É uma lembrança constante. É claro que existe uma necessidade, um perigo da gente se exigir demais. Nós não conseguimos sustentar muito. sustentar muito. Então, é um fato. Pelo menos eu não consigo sustentar muito. Acho que a grande maioria não consegue sustentar esse estado por muito tempo. E na boa, tranquilo, brinca com isso, é uma brincadeira. Não é um jogo de vida ou morte, é um joguinho de videogame. Não é que você está se divertindo nessa brincadeira. Então, é um processo. Quanto mais eu me exijo, mais eu travo. Então, tem que ter uma docilidade com a gente mesmo, mas, ao mesmo tempo, um equilíbrio entre a disposição ou a intenção de realmente sustentar a presença. Responder? É uma corporificação. O seu corpo vai pegando o corpo disso. O que eu sinto muito no meu processo com as meditações do hoje é que corporificando esse estado, ele vai trazendo parte do meu dia e, de vez em quando, quando pratico, vai sustentando outros estados mais atemporais. Mas é uma corporificação. Isso vai acontecendo no dia a dia, como você falou, como agora a gente está consciente. Eu chamo isso de transferibilidade. Numa técnica de meditação, é fácil nós estarmos presentes. E a ideia é a gente transferir esse estar presente de fato para o dia a dia. Então, não adianta eu estar presente apenas numa meditação. A ideia é buscar transferir esse estado que não é nada mirabolante, não precisa ser estratosférico. É simplesmente uma consciência um pouco mais desperta do que o nosso normal. Trazer para a vida. Você sabe que tem, eu sempre gosto de recomendar um livro do Osho que é Meditação, Primeira e Última Liberdade, que ali ao início lhe dá dicas sobre criar um passo, como fazer, seja brincalhão, várias coisas que você mencionou agora. Tem uma coisa que eu sempre lembro na minha própria prática, que ele fala lá é contando os momentos de consciência, tipo assim, porque é um jogo de entra e sai, né? Sim. Eu, por exemplo, eu percebo direitinho, assim, eu estou ali atento, né? Daqui a pouco, pum, já estou viajando, fui parar lá, não sei aonde, de volta. Sim. E parece um estado de sonambulismo, de transe, que a gente entra na mente e vai, o pensamento te tira do momento e a maior parte da humanidade se comporta quase que como robô, né? Sim. O tempo todo, liga o piloto automático, está fazendo uma coisa e pensando na outra. Mas, eu lembro da dica do Oxo de, em vez de você lamentar que você saiu do espaço, é você sentar que você voltou. E ele fala moments of awareness, ou seja, contando os momentos que você está consciente e celebrando isso em vez de lamentar a perda. Claro. Isso é fundamental, Biu. Nossa. Se a gente lamenta a perda, nós travamos e a coisa não progride. Se a gente reconhece o momentinho de presença, aí a tendência é isso se estender, a gente se familiarizar cada vez mais, bem lembrado. Mas, me conta, conta um pouquinho pra gente aqui, Nisargo, como é que foi a sua história lá no Oregon? Você foi pra Puna também? Foi. Eu fiquei, eu fui no Oregon, em Rajenishpuram, algumas vezes. Quando eu morei na comuna, na Alemanha, você morou também, Abiro? Não, eu morei em comuna só em São Paulo. A casa que a gente tinha ali com uns 10 pessoas. Mas eu não morri em um fulgato pra Índia. Eu morei em comunas, foi depois, né? Então, as comunas do Oxo, na Alemanha, eu morei lá, acho que um ano e meio, dois anos. E eles, eles, eles levavam os membros da comuna para Rajenishpuram e nos festivais. Então, através da comuna, eu fui duas vezes. E assim, eu fiz um curso muito grande lá, eu tive contato, uma reunião com a Shila, né? a Shila, a famosa Shila. Ela teve uma reunião com um grupo de brasileiros. Era adorável, eu amei a Shila. Eu conhecia a Shantibi também pessoalmente, lembra? Ela também fez parte do documentário, né? Ela era coordenadora do prédio em que eu fiz um curso por dois meses e meio. E aí, depois, depois, Índia, né? Foram dois anos. Eu estive com o Orcho quando ele deixou o corpo. Foi um momento muito intenso, né? Aquele dia, né? Aquele dia que o Orcho deixou o corpo, um impacto incrível, né? E chocante. E foi justamente depois que eu estava lá pela segunda vez, depois de seis meses, né? Aí eu ainda fiquei seis meses, depois voltei mais um ano. Depois de sete anos, eu fiquei mais um ano já com o Orcho não no corpo. Uma coisa, assim, que me ocorre dizer agora, eu nem sei se eu deveria dizer, mas é muito diferente, muito diferente, puna lá, com o Orcho e sem o Orcho. É muito diferente. Depois que eu voltei sete anos depois, depois, nossa, não tem comparação. É como comparar uma... Sem querer desmerecer também lá, né? Porque não é uma questão de desmerecer, mas é como comparar uma flor de verdade com uma flor de plástico. É outra história. É bom que você está falando. Eu estava lá no momento que ele desencarnou também. Ah, então nós estávamos na mesma época. Sim, eu lembro de você lá no Departamento de Traduções, lá com a missa. Eu me lembro de você, mas não me lembro da época. Não, foi essa época. Eu fui para lá em abril de 88 e fiquei. Dei uma saídinha para a Europa, que acabou o dinheiro, fui lá, fiquei três meses e voltei. e estava lá quando aconteceu isso, né? E eu voltei à Índia mais uma vez ainda em janeiro, dezembro de 90, no mesmo ano, voltei lá. Enfim, eu vi o anúncio de um treinamento lá para facilitadores de meditação e eu fui para a Pune. Só que eu cheguei lá e já notei a diferença. E a sensação que me deu o Nisargã é tipo assim a organização funcionando. Porque o Osho, de alguma forma, ele sempre quebrava todas as regras e toda a rigidez da estrutura. Daqui a pouco ele puxava o tapete de todo mundo. Você saía um pouquinho, ia passar uma semana em Goa, voltava, estava tudo diferente já. Porque era a coisa viva, né? E tirando as pessoas da comodidade e da zona de conforto, como se fala tanto hoje. Então, é bem isso que você está falando mesmo. E eu lembro de um episódio específico que aconteceu que me veio essa impressão da religião se instaurando ali, exatamente com as regras, com a rigidez das regras. Eu, você talvez lembre disso. Todo aniversário do Osho, em 11 de dezembro, tinha um flautista amigo dele, maravilhoso, chamado Harry Prasad, que dava um conserto. E eu costumava sentar, pegava a minha cadeirinha e encostava no pódio, que era o palquinho onde o Osho proferia as suas palestras e os outros. Eu falava, só sentava lá em silêncio com as pessoas. Marmo e Verde. Daí, quando eu voltei lá nesse episódio, eles tinham colocado uma corda em volta do palquinho. Eu peguei, pulei a corda, e botei na cadeirinha onde eu sempre pus. E, daqui a pouco, veio o guarda. Mas quem era o guarda? O famoso Sadardi. O indiano com a risada maravilhosa, um rebelde, acima de tudo. Por isso que o Osho gostava tanto dele. E ele veio falar comigo, me tocou, eu estava com o olho fechado. Ele disse, Swami, você não pode ficar aqui. Por quê? É, porque eles têm uma regra agora. Eu disse, tá, quando o Osho estava no corpo, tinha toda a questão lá de delicadeza, de estar, enfim, ele era uma pessoa com uma saúde muito delicada e tal, eu conseguia colocar a cadeira, porque ele não estava lá naquele momento do concerto. Eu botava sempre a cadeira aqui. E agora que ele não está mais aqui, vocês botaram essa corda e não podem mais sentar? É isso? Daí ele olhou para mim e disse assim, você está certo. E voltou e foi embora. E me deixou. Quer dizer, ali estava o outro... Sardar Gurudayal Singh. Isso, o próprio. Esse é o cara. Mas assim, eu acho interessante, eu acho interessante o que está acontecendo. Eu não sei se esse papo está desvalorizando a história lá, mas a ideia não é desvalorizar. Eu acho assim... Oi? É legal explicar. É. O que eu sinto é que isso é uma indicação de que o Oxo, ele agora, ele não é localizado. A pessoa não precisa ir para a puna para ter a conexão com o Oxo. A conexão, ela existe, ela pode existir. na minha meditação, no meu silêncio, na minha presença, porque é isso que dá a conexão. A pessoa pode estar lá e não estar na presença, e não estar consciente momento a momento. Então, não vai ter nada, ela vai lá por outros motivos. Talvez, para ter uma socialização, beleza. Mas, para a conexão com o Oxo, é interessante a gente perceber que ela ainda existe, e muito, talvez mais. Hoje, para mim, a minha conexão é maior, porque ela é mais profunda, ela é mais de consciência. Então, é muito bom saber que eu não preciso estar lá. É quase que, para mim, pelo menos, uma libertação. Falo, nossa, eu não preciso disso. em qualquer lugar que eu estou e que eu consigo estar presente, que eu consigo ficar em silêncio, e depende de mim, depende de mim. Então, não é o local. É diferente quando o Oxo estava lá, porque não dá para falar. A energia dele não dá para comparar, porque era uma coisa, para quem viveu aquilo, estar na presença dele, sabe, quando ele chegava. Era uma celebração que não era algo externo. Ela vinha das entranhas. Você não tinha nem controle. Agora, hoje, se você vai lá, você tem que forçar uma celebração naqueles momentos lá do Rob Branco, por exemplo. Então, é isso que... Tudo bem, mas o importante é essa consciência de que a minha presença é que dá a conexão. Então, eu acho até uma boa. Não ter vontade de ir para lá. Sim. Eu não precisar não ter... Eu nunca... conheci Osho cinco anos depois dele deixar o todo. Foi em 95. Eu nunca tive contato físico próximo a ele. E um amor muito gigante, sustentado desde então até hoje, se mantém. Eu falo isso até para a Bíblia, porque eu falo que não tem explicação. e ele fala, mas tinha muita gente que estava lá... Eu até emociono. Tinha muita gente que estava lá e que não tinha também a conexão, mesmo o próximo dele. Claro. Então, é isso, esse mistério. Sabe o que é? É um mistério. É um mistério. Eu percebi comigo esse processo na presença do Osho. Os dias eram diferentes. Os dias que eu estava mais sensível, mais aberto, talvez menos mental, aquilo entrava dentro de mim de uma forma diferente de outros dias. Então, não dependia dele. Era como assim, você imagina o sol estar lá fora brilhando e você pode estar dentro de casa com tudo fechado, claro, abrir as janelas e deixar o sol entrar. era mais ou menos essa referência que eu tenho. Isso. Para mim, isso ficou assim. Eu sempre menciono o Nisargan, já contei isso aqui algumas vezes, em 86. A primeira vez que eu vi o Osho foi numa casa em Bombay. Logo que ele chegou na Índia, de volta. Depois de todo, esse episódio dos Estados Unidos, da prisão, da expulsão, aquela tour dele pelo mundo, não sei quantos países entrava e saía, já tinha que ir embora e tal. E lá eu fiz uma pergunta para ele. E até teve um episódio porque eu mandei, eu escrevi a pergunta num papel meio feinho e eles me devolveram, me mandaram fazer de novo num papel bonito. E a cara voltou a carta. Só que, quando ele respondeu, eu já não estava mais lá, mas depois eu recebi o VHS, o vídeo, a cassete. E eu perguntava justamente isso. Eu digo, Oxo, na minha ingenuidade na época, eu disse, Oxo, eu começava assim, o fruto cai no chão quando está maduro. Um dia você não vai poder estar mais conosco e para mim vai ser impossível ter outro no seu lugar. Como é que pode substituir o mestre dos mestres? coloquei assim. Eu perguntei sobre as técnicas de meditação, se elas nos ajudariam, como ajudavam ou então. E a resposta dele é linda. Inclusive, num trecho do Alive My Dream, eles colocam ele respondendo essa pergunta. E ele fala assim, olha, as minhas técnicas de meditação não dependem da minha presença, e sim da sua presença. É a sua presença que vai fazer elas funcionarem. então, para mim, hoje é muito fácil. Não depende do tempo e do espaço. Se você tem a conexão, você tem. Eu queria, antes de a gente continuar com esse convidado especial, dar um alô para as pessoas que estão nos assistindo. Torres, Barcelos, minha mana, Tula, Estratia, Diana, Olaça, queridas amigas, Rafael, o Vongal, o meditador da dinâmica da Dívia, Praxanto, Lisboa, grande abraço, querida amiga, estaremos com o Satibod a semana que vem, Ana Calil, que está sempre presente conosco, querida amiga, Francisco Siqueira, Pedro Arbache, Vissajana Basile, East-West, mandou aqui o recado, Nisagã, querido, adoro assistir você, não sei se tem mais alguém, depois. O Satibod escreveu aqui um mistério encantado. Ó, a Varoha está aqui também. A Varoha disse que ia mandar uma pergunta para o Nisagã, ver se ele escreve aí, manda aí, a Varoha. Pode mandar sua pergunta, Varoha. Temos tempo ainda nessa live, para mais histórias. Essa história, eu já ouvi algumas histórias da comuna da Alemanha. Foi em Hamburgo? Para mim, foi. Eu estive lá. Eu fiquei um pouco em Hanover também, mas principalmente, em Colônia também, mas o maior tempo foi em Hamburgo. Parece que a estrutura era bem rígida, né? Conta um pouquinho. É. As comunas... Não era mole, assim, de estar, que nem hoje, as pessoas acham mole. Tinha uma estrutura muito delimitada envolvida ali, né? Exatamente. Assim, era uma estrutura em que a gente não tinha nem que meditar, nós não praticávamos meditações, os membros da comuna. Nós tínhamos um momento de assistir os vídeos do Osho, à noite, que era um... que ele falava nos Estados Unidos, vinha de avião, mais ou menos depois de duas semanas é que chegava, então nós podíamos assistir esses vídeos lá quando ele estava nos Estados Unidos, né? E, assim, era uma coisa, era um... muita atividade, muita atividade. O que eu sinto, aí eu vou colocar uma coisa bem pessoal, foi uma coisa muito rica, no sentido de que eu fui forçado a experimentar coisas que eu jamais experimentaria por decisão própria, por exemplo, trabalhar aqui, de repente você estava curtindo, te mandavam para outro lugar, depois te mandavam para outro lugar, você não tinha autonomia. Então, isso é bom, por um lado, porque te faz, se força, a ter determinadas experiências que você não teria. Se de repente está curtindo, vai para Hanover, mas não é o barato do oxo, que é você, que é você ter uma voz interna que te direciona, de você ter liberdade, de você seguir o seu caminho, de você não ter que obedecer a ordens. Lá não, você tinha que obedecer a mama, a gente chamava de mama, as coordenadoras. Tinha a mama central, de cada departamento tinha uma mama, e cadê a autonomia, cadê a liberdade de cada um. Aí, o que eu senti é que o Oxo fez isso enquanto ele estava no corpo, aí é uma opinião minha, uma sensação minha, para que nós fôssemos vacinados contra isso. ele fez com que nós passássemos por uma organização rígida, hierárquica, para que a gente saturasse disso e falasse nunca mais. Foi o que eu senti. Tanto é que, quando o Oxo, quando a Sheila desmoronou, toda essa estrutura rígida foi desmoronando, e surgiu nos membros um anseio muito especial de liberdade, de conexão consigo mesmo, uma coisa doida que surgiu muito forte. A gente precisou ter vivido aquilo para sentir esse anseio de liberdade. E aí, eu vou contar uma coisa, vou procurar ser rápido, porque realmente houve esse anseio geral das pessoas. Pode tomar o tempo que quiser, Beleza. Beleza. Aí, depois, eu tive que sair da comuna, porque eles... Eu estava lá graças à Sheila, porque a Sheila falava, mesmo os caros brasileiros estando ilegais, eles são para ficar aí, novamente, hierarquia. Quando a Sheila saiu, eles resolveram que os brasileiros e os estrangeiros não legais saíssem. Então, eu tive que sair e fui numa comuna na Itália. Eu fui acolhido porque eu estava em processo de ganhar um passaporte italiano. E aquela comuna da Itália, chamada Miasto, ela não obedecia à Sheila. Então, aquele desmoronamento que aconteceu nas comunas do Oxo, em que a Sheila era chefona, não aconteceu em Miasto. mas tinha o seu processo hierárquico próprio. E, quando eu cheguei lá, eu e uma turma, e um dos três amigos, nós ficamos chocados porque eles ainda estavam no mesmo espírito de subordinação, sabe? De submissão mesmo. Então, eu falei, uau, eles não viveram aquilo tudo porque eles não estavam no comando da Sheila, então, eles também não foram vacinados, eles não aproveitaram a história. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, assim, eu lamentei as pessoas não terem aproveitado a história que foi extremamente rica, todo o processo de desmoronamento. a gente quando fala de Sheila e etc., a gente vê uma coisa muito superficial, a coisa foi muito mais profunda do que aparenta, foi um desmoronamento da hierarquia, que foi uma coisa que o convite foi para que isso fosse introjetado na gente. Esse anseio por liberdade até hoje eu trago, eu não consigo assim, eu não entraria numa comuna dessa, jamais. Novamente. Mas precisou acontecer isso quando o Osho estava no corpo, porque ele é que desmoronou a história, ele criou para depois desmoronar. Agora, se ele não estivesse no corpo, quem iria desmoronar? Ele não estaria lá para desmoronar, jogada de mestre tem várias facetas, essa é uma faceta, vamos vacinar o povo, vamos passar por uma situação que eles são vulneráveis, eles são vulneráveis a essa submissão, essa falta de liberdade, mas eu vou dar um jeitinho deles sacarem. E foi o que eu senti. Essa é uma experiência minha, sei lá. Mas foi muito rico esse contraste do que aconteceu em Hamburg e do que aconteceu na Itália, no Miasto. Foi muito rico, o Miasto. Percebi a diferença. Uma pergunta aqui, o Avaroja. você definiria o que é Oxo hoje? Existe Oxismo? Dá para repetir? Ele está perguntando como você definiria Oxo hoje? Existe Oxismo? Eu acho que existe, eu acho que depende das pessoas. Existem pessoas que veneram, que não questionam, que acham que a apreciação e a admiração basta. Eu não sei se é isso que ele está querendo dizer. Mas agora, a conexão com o Oxo varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, o Avaroja tem a sua conexão com ele, o seu impacto, eu não sei a profundidade que o Oxo tocou ele em relação a outra pessoa. Então, cada pessoa responde de um jeito. Então, para mim, eu questiono o Oxo, eu tenho críticas em relação ao Oxo, eu sei o quanto ele fala besteira muitas vezes, o quanto coisas que ele se contradizem, e ao mesmo tempo eu acho isso magnífico, porque isso me dá, é um convite para que eu descubra o meu próprio mestre interno. Então, eu não estou baseado no Oxo, eu estou baseado em busca do meu mestre interno. E o Oxo, ele foi e é um incentivo para esse encontro. o Oxo, para mim, eu agradeço a ele, eu admiro imensamente a sabedoria incrível dele que eu consigo ver. É claro que tem pessoas que têm outras visões, mas eu não me sinto fanático, não sei se é isso que ele quer dizer por Oxismo. Eu sinto que essa história, a gente, acho que o mistério que nós estávamos falando é um mistério que quem está de fora não entende. Fazer o quê? Quem está de fora não entende como é que uma pessoa inteligente, sei lá, consegue se apaixonar por outro cara de uma forma tão diferente, porque não tem a ver com nenhuma outra paixão. O amor, vamos dizer amor, não tem a ver com amor de relacionamento, não tem a ver. É um amor único. Agora, não está sob o nosso controle isso. Não depende de mim, não depende de você, Dívia, não depende do abiro, simplesmente ele surge. O que eu observo é que nós não colocamos resistência a isso. Nós não colocamos resistência, nós não colocamos a nossa mente ruminante em cima disso. Nós observamos isso e permitimos com que o nosso sentimento fosse expresso, fosse sentido, criasse raízes, e a gente percebeu que isso não era um processo de aprisionamento. Nós percebemos que isso era um processo de libertação, era um processo de conexão conosco mesmo. Por isso que nós fomos permitindo. o que eu vejo é que tem muitas pessoas que não se permitem ainda, que tem condição, mas fica com uma resistência. Não estou falando do Avaro, estou falando de outras pessoas que eu observo. Ele está aqui concordando com você. É, eu percebo que a pessoa deixa de ter oportunidade de vivenciar uma dimensão única, simplesmente porque existe um ego muitas vezes que acha que estar, por exemplo, sob a influência, sob o amor do ego é como se, do osho, o ego não quer isso. Eu acho que esse amor de certa forma dissolve o nosso ego. É o que eu sinto. E para ter, e para poder vivenciar isso é preciso que a pessoa relaxe e se permita quando acontece. Mas é uma coisa que é bem individual, não dá para falar que todo mundo tem que fazer alguma coisa. É super individual. Miss Sargan, tem uma palavra que a gente cunhou desde que começou essas lives aqui, que a gente, eu e a Divi, a gente se chama de oixo afetivo. Nós somos oixo afetivos. Oixo afetivo. É, se é o homo afetivo, a gente é oixo afetivo. Tem uma coisa ali, eu dei uma vasculhada, como eu falei para você antes até da gente iniciar a live, estava batendo um papo ali ainda em off. Eu vi que no site você disponibiliza três e-books. E um deles me chamou a atenção, além dos outros, é claro, pelo título chamando Voltando ao Lar. Esses dias até fiz uma referência contando aquelas histórias. Você vai lembrar bem que a gente lá no Gouda Hall, o oixo conduzindo aquela gibber, a risada, a gibber, depois aquele se joga para trás, let go, e ele induzindo, quase que ensinando o caminho. Eu chamei, o oixo me ensinou o caminho de casa. E me chamou muita atenção você com esse livro. Eu não tive tempo de abrir. vou baixar depois. Voltando ao Lar chama. Explica um pouco aí o que é o conceito do livro. Isso. Voltando ao Lar foi um download que eu recebi de umas histórias, sabe? Que foi assim. Na verdade, é um diálogo que extraterrenos... São contos. são contos de extraterrenos que chegam ao planeta Terra e começam a ter diálogos com figuras da natureza, não com seres humanos. E a natureza vai ensinando os ETs. Os ETs seriam a nossa metáfora dos humanos mentais, intelectuais, sabe? automatizados. E que a natureza, o rio, vai dando toques para os ETs de como se soltar, de como fluir. Depois tem o lago, depois tem árvores, arbustros, beija-flor, coruja. Enfim, eles vão em colina. Então, por exemplo, quando eles encontram a colina, quando eles vão na colina, de repente a colina fala uma coisa e a colina... E ele fala, pô, mas quem falou? Quem falou? Aí eles falam, não, fui eu, a colina, onde vocês estão. Ah, eu não percebi. Aí a colina fala, é, mas é difícil perceber algo que está tão próximo. No sentido que é difícil a gente perceber a própria consciência. É o que está mais próximo. Enfim, é uma série de jogos metafóricos na intenção de despertar determinados aspectos para que a gente se abra, né? Para essa consciência maior, para esse estar presente a partir da presença, permitir o fluir. Cada personagem tem uma historinha, uma liçãozinha para dar. Está disponível gratuitamente. spacoprezenca.com.br lá no menu ofertas. não precisa nem deixar e-mail, já pensou? Não precisa nem deixar, é só baixar. Ligue já. A Vissarjana está falando aqui que concorda com você, Nisarjana, quando fala que vocês foram vacinados e o Oxo sempre falou para ouvirmos nossa voz interior. Ela colocou aqui também. que legal. É isso aí, Vissarjana. Vissarjana, querida. Está interagindo aquilo. Eu acho assim que essa fala de hoje, essa fala que eu falei, se eu estiver certo, ou se nós, eu e a Vissarjana estivermos certos, ela serve como um lembrete, porque nós tivemos a oportunidade de viver na comuna e sentimos essa vacina. A gente está alertando, olha, fica ligado, porque não é todo mundo que teve essa oportunidade, os mais novos não tiveram, mas a ideia é não se trair em cima de um comando autoritário de alguém que se diz que tem poder de dizer o que deve ou não ser feito para o nosso bem. Não é por aí. Você sabe, Nisagam, eu gosto muito de um conceito do Osho de responsabilidade que ele divide em duas palavras, responsability, habilidade de responder. Ou seja, você está presente com a presença de tal maneira exercida, vamos dizer assim, com o seu centramento, com a sua enfim, e que você responde ao momento, a habilidade de responder, essa é a responsabilidade, a habilidade de responder ao momento. Eu gosto muito, então, isso eu acho que tem a ver inclusive com o que você está falando aí. Sim. A situação se apresenta dessa maneira e você responde a ela. Sim. Eu sinto que esse aspecto que você levantou é assim, o mais fascinante para mim. Eu me dar conta de que quando há presença, flui por si, a resposta acontece. acontece. Mas se não tiver presença, não é uma resposta, é uma reação condicionada. Mas o lindo é perceber que quando há presença, essa resposta é imprevisível para nós mesmos. Ela não é condicionamento. Ela não é uma repetição. e isso é uma delícia você perceber a pureza da resposta que veio como surpresa. Espontânea. Espontânea e adequada à situação dependendo do nível de presença que você está. É claro que tem níveis de presença, né? De novo, a gente não pode se exigir demais, mas é uma percepção quando há presença, a resposta é adequada. Isso eu acho fascinante. Eu gostei muito também do que eu vi ali você falando em fragmentação do tempo de meditação. Você sabe que ao início da pandemia eu escrevi um trecho intenso dando dicas de vipassana a partir da minha experiência pessoal, né? O que poderia ajudar? Só que eu dividi em módulos pequenos para a pessoa que não está acostumada. Eu dividi em módulos de nove minutos. Então, eu digo, você pode começar com nove, depois faz dezoito, vinte e sete, eu tenho uma coisa com o número nove, né? Vinte e sete, tinta e seis, quarenta e cinco, né? E eu olhei aquilo ali e disse, olha só, interessante também, gostei você falar no Easy is Right, né? O fácil é certo. Eu não sabia que isso era um conceito taoísta. Eu sempre ouvi isso do Oxi e não sabia. Descobri com você hoje. É um conceito taoísta, o fácil é o certo. Então, é legal, Abiru, essa fragmentação do tempo é justamente para tornar a coisa mais fácil, né? De repente, a pessoa vai querer meditar vinte minutos direto em silêncio, considerando que é uma meditação parada, vinte minutos é muito tempo. Se a pessoa fragmenta isso, eu sou mais dócil ainda, eu fragmento em um minuto. Tem uma novidade aí, que eu tenho um aplicativo que saiu do ar, né? O Google desativou porque o sistema dele foi desatualizado, mas está saindo de novo e vai entrar no meu site, que é um aplicativo que vai ter essa fragmentação. O Insight Timer, que é um aplicativo muito famoso, ele tem esse barato da fragmentação, dando um sonzinho a cada tempo. O sonzinho é uma lembrança de presença, então você está meditando em silêncio, depois tem um sonzinho que te lembra da proposta. E você pode, no Insight Timer, nesse aplicativo gratuito, você pode escolher se repete a cada minuto, a cada dois minutos, a cada três minutos, se é aleatório, a repetição. e eu vou ter um negócio desse aí no site meu que é bem legal. Vai ter humming, vai ter um sonzinho que a pessoa escolhe, ou com a palavra percebendo, ou com um sonzinho. Depois, o terceiro estágio é silêncio, se ela quiser, pelo tempo que ela quiser. Depois, termina com um gongo ou com uma música. É uma meditação bem legal. Realmente, eu vou, quando eu sair, eu vou fazer uma divulgação bacana. Ah, legal. Não sei quando vai sair, porque não depende de mim, depende do técnico. E assim, a meditação é uma coisa que, isso eu já percebi que nós três somos entusiastas da meditação. Sim. Porque a gente sabe, por experiência própria, o que significa. O que significa e o que impacta na vida de todos nós até hoje. Sim. e pode ser uma coisa tão valiosa para tanta gente que desconhece. Eu tenho para mim que a ignorância básica do ser humano é que só conhece o mundo do olho para fora. Não sabe nada, tem ignorância básica e completa do olho para dentro. Sim. Sim. E para mim, isso é também muito particular de cada um, mas para mim isso, muita coisa decorre dessa inconsciência básica. Claro. De coisas que acontecem nessa loucura toda da humanidade, a busca de substitutos com o amor, o poder como substituto do amor e tudo isso que a gente vê aí no dia a dia. O preenchimento é buscado fora, né? E aí ele é insaciável, porque nunca vai ser encontrado o preenchimento fora, com certeza. Aí, de repente, se a pessoa fica conectada consigo mesma e se preenche, de boa, né? De boa. De boa. Para que se matar aí, né? Pois é. A pessoa é de bem consigo. A relação com a aceitação, com a aceitação lá fora, que é o que torna o negócio mais complicado um pouco. Gente, me diga, Dívia. Cinco minutos. Cinco minutos. Bom, eu acho o o o o o que a gente vai ter que ter mais. Quando quiserem, quando quiserem. Tá, a gente, antes de encerrar, gostaria de agradecer muito você, né? Com essa tanta coisa para compartilhar com esse conhecimento todo, para nos enriquecer aqui na nossa live, né? E, enfim, muito feliz e muito agradecido que você concordou de estar aqui com a gente. Eu que estou feliz de estar aqui com vocês. Realmente, é um prazer muito grande, uma conexão, né? Eu sinto que tem uma, um elo aí. Nós temos um elo em comum, né? E isso cria algo especial, até sensibilizador, né? É, eu acho que a gente contando a experiência, a partir da nossa vivência, ela tem força. Não é um conceito teórico que eu li num livro. Claro. É a minha vida, é a sua vida, é a vida da divina. Sim, sim. E eu acho que isso é a força da palavra, dentro desse contexto, dessa visão. Claro. E esses encontros estão sendo uma oportunidade da gente, as pessoas, trazerem isso, né? De si próprias e tal. E muito bacana, eu queria parabenizar você pelo espaço que você tem ali. Eu vou pedir para você falar um pouquinho, dá para esticar um pouquinho, né? Dá, dá, dá. Falar um pouquinho como é que rola lá em São Francisco, Xavier, o espaço de presença. Isso. Então, é um espaço, né? Que tem, a pessoa fica acomodada, tem alimentação aqui, dorme aqui, retiros de meditação, normalmente são finais de semana ou feriados. E, assim, é claro que com a pandemia, o último foi no carnaval, né? Então, ele estava acontecendo uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses. Tem acomodação para 13 pessoas apenas, 13. Agora, desde o carnaval eu não estou tendo, e eu não me sinto à vontade ainda de retomar, né? O pessoal está totalmente liberado, parece que não existe nada, mas ainda existe, né? Então, eu vou esperar, talvez aconteça no Réveillon, mas eu não sei se vai ser confirmado. Mas, basicamente, é a gente vivenciar uma série de meditações. Uma das características dos retiros aqui é a não rigidez, essa resposta, né? Que você falou, Abiro. Por exemplo, se eu tenho uma coisa muito estruturada, oito horas vai ter isso, nove horas vai ter aquilo, nove e meia vai ter isso, dez horas, putz, é um trilho que eu não quero. Eu gosto da resposta do momento. Então, nesse momento, eu estou sentindo de propor essa estratégia, acabou a estratégia, eu estou sentindo que o intervalo não vai ser de dez minutos, vai ser de vinte. Nós estamos sentindo que o intervalo vai ser de silêncio ou não vai ser de silêncio. Então, é uma coisa que muito depende do grupo, sabe? Essa fluidez, porque essa fluidez é o que mais me fascina, na verdade. Então, eu coloco em prática essa fluidez dentro da estrutura, mas se a gente combina de começar às duas horas da tarde, oito horas da manhã, começar, é oito horas, aí tem pontualidade, não é um oba-oba. Mas as decisões, elas dependem do momento. E, na verdade, eu não faço as técnicas do Osho especificamente. Às vezes, eu faço a Kundalini e tal, a gente faz a Kundalini. Mas eu fiz um arranjo próprio de meditações, pegando estágios que eu considero os mais ricos, por exemplo, eu considero muito rico dança, eu considero muito rico latihan, eu considero muito rico o ramen, o jibberish, mas eles não precisam necessariamente estar naquela estrutura rígida. A pessoa pode ter vontade de, de repente, fazer um estágio, por exemplo, ela não precisa fazer a respiração do guri shanka para fazer o latihan necessariamente. Não sei se, para quem conhece, sabe o que eu estou falando. Então, existe não só uma adaptação das técnicas do Osho ou dos estágios do Osho combinados de uma maneira coerente, obviamente, mas também algumas criações minhas, como, por exemplo, essa fragmentação. Enfim, é sempre uma aprendizagem constante, mas a ideia, muito mais do que as técnicas, muito mais do que as técnicas, é a pessoa vivenciar aquilo que eu falei da semente inicialmente na nossa conversa, que é reconhecimento da presença, que é o fundamental. Tem mais coisas para falar, eu poderia falar mais coisas, mas acho que já foi o suficiente por hora. Tem muito para falar ainda, tem muita história por ser contada. Eu acho que isso é bom, por um lado, porque a gente vai ter oportunidade, já que você está sendo tão gentil, da gente chamar você de novo. Temos anúncios para fazer, além do agradecimento da honra de ter esse convidado tão especial. Dívia, você e o Sananda estão começando um evento, não é? Pode aí dar o... O treinamento de facilitadores de meditação do Osho começa agora 30 de outubro. A gente está fazendo online, não é? Não dá para encontrar, a gente teve esse treinamento a primeira vez em janeiro desse ano. E foi presencial, lindo, riquíssimo. E aí o desafio foi fazer em julho, fizemos, online, e foi riquíssimo, e aí também o online surpreendeu, né? E agora vamos começar mais um novo, uma nova trajetória aí, agora 30 de outubro, são cinco finais de semana, cinco sextas e sábados, com muita meditação do Osho, muita descoberta, muita abertura para vivacidade, para celebração, e para se sentir realmente menos zumbi, vamos dizer assim, menos automático, automático, né? E mais buscando a resposta que vem sem lógica, da espontaneidade, do silêncio. Então, vai ser um grupo lindo, e ainda temos algumas pouquíssimas vagas, quem quiser entre em contato comigo ou com o Sananda, aliás, vou fazer uma live com ele lá no grupo o Osho, São Fronteiras, essa live está sendo transmitida agora lá também, então, amanhã, à noite, às 21 horas, estamos aí falando sobre esse treinamento, então, recados estão dados, e... Fala, Abiru! Não, a semana que vem estaremos recebendo Satibode, querido, que está aqui, uma pessoa também muito icônica do movimento Saniase no Brasil, foi meu padrinho do Osho, inclusive, foi com quem eu conheci o Osho, foi o Sati, mandou um abraço para você, Nisagan. Eu queria falar rapidinho uma coisa, uma das experiências, uma das experiências mais profundas que eu tive de presença e de testemunhar, talvez a primeira que eu tive, foi num grupo do Satibode lá no Soma, ele que estava coordenando junto com o Vivarta e a Marga, e foi realmente uma experiência marcante, não sei se ele lembra, mas, para mim, foi algo que até hoje fica e serve como uma referência. Então, obrigado, Satibode! Também faço coro, Satibode tem uma experiência de vida riquíssima e com Osho, enfim, muita coisa para falar, para contar, para compartilhar com a gente e vai estar aqui a semana que vem. Já fizemos os devidos testes, porque conexões de internet às vezes são problemáticas, na semana passada a gente tomou um susto um pouquinho antes da live começou a dar pau aqui, antes do Avaro entrar, começou a dar pau, mas dessa vez a gente foi mais precavido. Então, semana que vem teremos o Sati, e Sargan, espero que a gente consiga fazer de novo, foi um prazer muito grande, tá? Sim, Satibode está mandando beijos, a Tanit também está aqui, o Lissis. Ah, a Tanit! Tanit está aqui, foi lindo, recomendou. Que legal. Ah, está falando do treinamento, está mandando beijo para você, está adorando o papo, falando que vocês passam presença, é incrível. A Tanit, eu vou falar um segredo, ela veio aqui cinco ou seis vezes já. Não sei se eu fiz mal em falar. Ela fez o treinamento com a gente em janeiro, então ela está total ambientada, que bonita. e deixa eu ver aqui mais últimos recados. O Praxampo está mandando beijos. Ah, muito gostoso, gente, do Avarorra também, está todo mundo também curtindo bastante. É, o treino vai seguir, tivemos uma confirmação bem importante ontem, mas eu vou guardar o segredo ainda, vamos deixar para divulgar mais na frente. Fala, Nisarga, quer dar as suas últimas palavrinhas, dar tchau para todo mundo? É, tchau, né, porque, assim, é só uma lembrança, assim, né, da minha experiência, e tem até um vídeo que eu coloquei no YouTube, que o Oxo é um dedo apontando para a Lua, né, ele mesmo fala isso, né, então, é importante que cada um descubra o que é a Lua, né, e realmente o dedo a gente pode agradecer, pode gostar, mas não é o ponto, né, é bom e interessante a gente saber, o ponto não é o dedo, não é o Oxo, mas é a Lua. E no vídeo que eu coloquei no YouTube, eu falo a minha visão do que é a Lua, não vou falar agora, quem quiser, procura lá no YouTube, escarafunchando o Oxo, dois tracinhos, a Lua. Mas foi um prazer. Quando vocês quiserem, é só falar, para quem está assistindo, beijo para todos, algumas pessoas eu sei que eu conheço e gosto muito, e vocês mencionaram, muito carinho aí. E obrigado, Dívia, obrigado, Abiro, foi muito bom reencontrá-lo. Tá bom, igualmente, e assim, lembrando mais uma vez, as pessoas que ficaram com aquela questão lá do documentário, nos comentários, a Marisa colocou ali todos os links dos sete vídeos que o Nisargan fez sobre aquele documentário que estão muito bons, um conteúdo bem interessante. Só que tem uma coisa, você tem que fazer assim, documentário. É, documentário. Isso, tá, tá bem. Tem que relacionar aquele documentário com as bevidas aspas. Eu assisti todinho. As bevidas aspas. Eu assisti o documentário e também os sete vídeos do Nisargan assisti também. Então, muito bom, recomendo. Beleza. Assista. Tá bom, gente? Dívia? Gente, boa noite. Boa noite. Vou encerrar, vou encerrar, mas a gente volta e tem mais e mais e estamos aí. Beijos, boa noite, até. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, brigadão. Tchau. 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 Tchau.